Bem, a TV Jorge Quixabeira está aqui com o doutor Francisco Moraes, juiz de direito da comarca de Capim Grosso. E ele hoje fez uma coisa diferente. Hoje ele participou da corrida Otaviano Ferreira como atleta. Eu gostaria de saber como foi essa sua experiência, doutor. Primeiramente gostaria de parabenizar a cidade de Capim Grosso, fazendo 32 anos. Uma cidade muito jovem ainda, tem muito a crescer. E parabenizar a organização da festa, que é uma festa muito bem organizada. A comemoração não deixa a desejar a organização. E quanto à corrida, também conhecimento que ia haver essa corrida. Ultimamente estava correndo só 5 quilômetros, mas segundo o ex-vereador Ney só ia ter 10 quilômetros. E eu me arriscar. Fiz e consegui concluir a prova com muito tempo casual. Foi a primeira vez ou o senhor já é acostumado a competir? Eu corria bem. Até 10 quilômetros eu corria bem, mas estava meio parado. Ultimamente recorrendo só 5 quilômetros. E como só havia 10 quilômetros, eu vou participar e conseguir finalizar. Nós podemos esperar no próximo ano a participação de cirúrgios? Sim. A depender da minha agenda, da minha pauta, eu participarei com todos os países. Agora, me diga, qual foi o trajeto com o seu sentido maior de dificuldade? Na realidade, a gente sente dificuldade quando eu estou correndo só 5 quilômetros. Quando passa 25, a gente começa a sentir um pouco cansado. Mas consegui manter mais ou menos o mesmo ritmo. A prova é tudo. Como a prova é o percurso é todo o plano, só tem uma subidinha aqui no final, porque essa foi que pesou mais. Já está chegando no final e a gente não sabe. Mas o importante é completar o percurso. Certamente. E parabéns também os demais atletas que participaram aí. E finalizaram a prova. O importante é conseguir a prova. Ok, doutor. Obrigado. E parabéns. Obrigado.